Olá, amigo espectador do Formiga na Tela. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. No programa de hoje, uma das obras-primas de um dos maiores mestres das histórias em quadrinhos, A O Coração da Tempestade. Nós já havíamos falado anteriormente de... Vocês falaram anteriormente do Will Eisner. Ficou a mágoa, né? É, ficou um pouco de eu não ter participado daquele programa, Mas era uma obra menor, entre aspas, né? Um sinal do espaço. Um amigo espectador quiser curtir, tem o link aí na descrição. Tem um cartão aqui em cima. Também. Essa aqui é uma Magum Opus. Vale até a pena a gente usar a expressão pau no cu em latim. Porque é um divisor de águas na história das histórias em quadrinhos. Então a gente não tá falando de qualquer peça. Bom, a gente não precisa discutir que o Eisner é um doce, Se não o maior mestre dos quadrinhos de todos os tempos. Isso sempre pode ser discutido. Mas assim, se a gente considera pelo menos essa possibilidade, sim, já significa alguma coisa. E essa aqui é a obra de maior... Eu acho. A obra de maior destaque da carreira dele. E em que pese que a gente não vai entrar nessa discussão aqui porque a gente não tem tempo. Ah, inventou ou não inventou o termo graphic novel? Foda-se. Não é pra agora. Um dia a gente vai fazer um podcast sobre isso e a gente fica duas horas discutindo. Mas assim, eu acho que não é exagero dizer que, ao menos, precedeu o gênero da graphic novel autobiográfica que passou a fazer tanto sucesso, principalmente depois de Mouse e que ganhou muita força nesses últimos anos depois também de Persepolis, da Marjane Satrap. E que hoje é um gênero que é bastante disseminado. Hoje você vai em qualquer comic shop aí, você tem prateleiras inteiras de graphic novels que trabalham temas autobiográficos e que realmente rendem grandes histórias. E tudo começou aqui. Engraçado que nem era pra ser isso, né? Pois é, sim. O Eisner mesmo, ele fala que assim, a intenção dele era mostrar o clima. Todo aquele clima e tal. Só que é claro, ele vivenciou isso, os familiares dele vivenciaram isso e tal. Então, assim, ele começou a escrever e tal, daí ele mesmo diz que essa obra acabou tendo uma metamorfose tão grande que se tornou autobiográfica, até mesmo porque pro cara colocar esse tipo de clima com tamanha relevância, contundência, como ele viveu, nada mais pertinente do cara colocar a própria visão aqui. Numa história que a gente já viu em vários livros, quadrinhos, filmes, né? Que é essa questão do mundo na Segunda Guerra, tal, esse antissemitismo. Só que esse toque particular do autor, acho que traz esse caráter mais especial, né? Assim, a gente tá falando de uma obra de tamanha relevância, num momento artístico, de um cara cuja maioria dos outros artistas já estavam em pleno declínio, já estariam em pleno declínio. Aqui o Eisner, assim, com mais de 60 anos na época, né? Ou acho que encostando... Não, mais de 70, em 1917 ele nasceu. É, ele lutou na Segunda Guerra. É verdade, é verdade. Então, ele ainda tava inovando, né? Se reinventando. E tem, aproveitando o gancho agora, volta o que eu tava falando, tem essa questão estilística, porque você vê uma escala de evolução na arte dele e também conceitualmente. Você pega, por exemplo, alguns dos primeiros trabalhos, o próprio Spirit. O Spirit é um trabalho essencialmente de ficção, ele, embora tenha aquele trabalho brilhante de que era o escuro do Eisner, aquela diagramação dinâmica, ainda era mais conservador e o traço, assim, diagramação mais conservadora em termos, e um traço mais caricato, assim, mais estilístico. É, era mais pop, né? É, exato. E aí você vai vendo uma evolução, ele vai se tornando mais ousado na diagramação, até que ele consolida um estilo próprio, ali num contrato com Deus ele já faz isso, e você tem ali ainda aquelas características, aqueles traços mais caricatos, um exercício mais estilístico. Ao coração da tempestade, ele já demonstra essa reinvenção em termos de estilo, porque você já vê um traço que é muito mais realista, realista comparado ao que ele havia feito antes. E isso é importante porque mostra essa desinibição que você mencionou, que ele próprio afirma, porque ele ia tornar o coração da tempestade como outras das obras dele, o Avenida Drupsey, o próprio Contrato com Deus, que eram obras ficcionais, mas que pincelavam, quer dizer, eram inspiradas em elementos autobiográficos, experiências que ele teve que ele tornava ficção. E aqui, ao que me parece, ele atingiu um ponto de maturidade como artista, que ele já não sentiu a necessidade de tornar elementos autobiográficos ficcionais. Falando, não, eu sou capaz de criar uma obra autobiográfica da mesma qualidade das minhas ficcionais, e ainda assim mantendo as principais características do meu estilo. E eu acho que é isso que torna o O Coração da Tempestade uma obra tão distinta, porque você consegue reconhecer nela todos os traços, todas as características desse grande artista, você vê ele se reinventando e não perde nada da sua potência, porque ela tem essa pretensão autobiográfica, que normalmente a gente vê muito disso, né? A pessoa que trabalha esses elementos autobiográficos nas suas histórias, às vezes tem ali uma certa pretensão, uma certa interpretação da sua própria vida, que descamba um pouco para uma auto-celebração. Eu mencionei, por exemplo, o Persepolis, essa é uma das pouquíssimas críticas que eu acho que podem ser feitas a esse quadrinho. Existe ali um exercício celebratório de superação da própria satrapia, que às vezes eu acho um pouco pedante. Um dia a gente discute isso num vídeo sobre isso. Além de tudo, essa questão autobiográfica também esbarra nas próprias declarações do Eisner, que ele fala que a minha intenção era contar essa história desta forma, mas ainda assim a minha memória pode me trair, né? Porque passado... Já tinha uma idade avançada. Sim, passado tanto tempo. E outra coisa, mesmo nós aqui, se a gente for falar de alguma coisa da nossa infância, é muito provável que a gente dê um testemunho que não vá bater com o testemunho, sei lá, da nossa mãe, do nosso pai... Afinal, o nosso cérebro não lembra fatos e sim nossas emoções naqueles fatos. Exatamente. E aí, o que eu acho... Foi muito fenomenológico da sua parte, isso aí. Não, mas é fato, é fato. Isso é uma das discussões na questão de robôs e seres humanos que lembram de forma diferente, né? Quer dizer, a gente por entrar nisso... É, aí vai virar ficção científica parada. De novo, a gente começou um programa e não deu a maldita sinopse para o espectador. Antes, eu vou aqui chutar um pouco o cachorro morto, né? Falar mal dessa tradução aí da edição que abriu e lançou, né? No coração da tempestade está completamente errado, é ao coração da tempestade, o The Heart of Storm, né? Importante falar, só antes de você continuar, isso daí não é pedantismo nosso de trocar o no para o al. É que faz sentido ser ao coração da tempestade. No coração da tempestade já dá a entender que os personagens estão ali naquele mundo, mas não. É a jornada deles indo para a tempestade. A intenção de movimento da preposição muda completamente a interpretação do título. Até mesmo porque o Daniel vai falar a sinopse daqui a pouco, mas basicamente quando a gente tem um personagem do Willy, que sim é o Will Eisner, que ele é convocado para ir para o exército, daí ele está no trem e pela janela do trem ele vai lembrando as coisas com a família e tal. Ou seja, é de fato uma jornada. Então ele está indo para algo que é de conhecimento comum nessa questão da guerra e tal. Ou seja, é a atenção da jornada até um destino perigoso, não um cara que já está naquele destino. E essa viagem aí no trem, onde a gente acompanha via flashbacks a história do Will Eisner e sua família, seus amigos e tal ali naquele bairro, ou melhor, as lembranças dele, as lembranças que ele escolhe compartilhar conosco. O fato de uma pessoa, a gente não tem como dizer o que uma pessoa sentia naquele momento, que ela estava indo para a Segunda Guerra, que foi a Última Guerra Justa, que havia inimigos e... Ou pelo menos é assim que se interpretava, né? É assim, sim. É a Última Guerra Maniqueísta, né? Isso. É uma jornada de transformação, muito forte. É como se fosse, sei lá, para usar o jargão psicológico, uma morte e um renascimento psicológico. Inclusive, a história, ela termina, não é um spoiler, termina quando ele chega, né? Porque até então é o flashback ali dentro do trem. Nós não vemos o rosto do personagem, mas nós só acompanhamos as suas lembranças. Uma coisa que fica muito clara na perspectiva do Eisner, da sua própria história, da história da sua cultura, da cultura a qual ele pertence, que é esse momento cataclísmico de transição que é a Segunda Guerra, é a percepção dele do antissemitismo. Antes dele ir para a guerra, aquele microcosmo de Nova York, que é um microcosmo antissemita. Existe preconceito ali. Na verdade, existem algumas demonstrações muito sutis de preconceito aqui, como, por exemplo, quando ele fala com a avó dele sobre antissemitismo, e ela fala com um desprezo imenso pelos judeus do norte europeu, de descendência eslava, e ela fala, não, ascendência eslava, obrigado. Fala, não, aqueles são pessoas desprezíveis, são camponeses, nós somos judeus alemães, nós temos educação. E ela fala, mas eles também são judeus, você está xingando o povo que... Nós também somos xingados, ele fica inconformado, porque ele vê, já nesse ponto de maturidade, ele começa a perceber esse ciclo de perpetuação do preconceito, da intolerância, do antissemitismo, que culminou na Segunda Guerra. Então, o que eu quero dizer com isso é isso. Existe essa percepção muito clara nos trabalhos do Eisner, do antissemitismo, antes dele ir para a Segunda Guerra, porque é aquela história, quando a gente está imerso em alguma coisa, para nós, tudo que é ruim é sempre o pior dos mundos. Quando ele sai daquele antissemitismo de Nova York, e ele vai para o contexto da Segunda Guerra, e ele vê o que o antissemitismo realmente se tornou na sua pior forma, ele volta entendendo que aquilo era só um anúncio da tempestade, era só a calmaria antes da tempestade, para fazer aqui uma analogia com o Tito, você fala da questão psicológica. O jovem Willy, quando ele está no trem, a gente nunca vê o rosto dele, a gente está sempre vendo a janela, o que por si só já é um exercício metalinguístico, uma janela para o passado. Principalmente porque todos os momentos que ele retoma, que não são necessariamente lineares, a história vai e volta em alguns pontos, todos eles são despertados por alguns gatilhos do cenário. Então ele vê uma árvore, ele vê uma determinada praça, e aquilo vai disparando lembranças dele. E mais importante do que isso, essas lembranças não são descritas por uma... na terceira pessoa, por assim dizer. Todas elas têm um determinado ponto de vista, que como você disse agora há pouco, são impressões dessas memórias. Então é como se cada personagem que surge, cada membro da família, cada ex-amigo, né, que a gente tem essa figura que é tão importante na história, eles representam impressões dele sobre o passado, e não necessariamente quem essas pessoas eram. Então você, no final da história, você percebe que, assim, é um grande artista, mas cuja arte emana muito da sua dor, das memórias que ele carrega consigo, e de uma vida que, no final das contas, apesar do tanto que a gente celebra o Eisner como artista, como pessoa, você percebe que ele carregava mágoas e um sofrimento muito grande, assim, e não era só da guerra. A guerra, no final das contas, acabou sendo um símbolo pra tudo que a cultura dele sofreu, e tudo que ele sofreu como indivíduo dentro dessa cultura. Foi comentado aqui no passado a questão da maturidade do Eisner, né, ele fez essa obra numa idade já bem tardia, né, mais de 70 anos, mas é uma obra que não poderia ser escrita antes, né. Até dentro dela, você tem o personagem Willy, quando ele tá pequeno, daí ele sofre lá preconceito, e quando ele vai testemunhar o modo como o pai reage ao preconceito, que é bem diferente de como ele reage, quando ele já tá mais maduro na história, ele passa a reagir como o pai reagia, né, uma prova da maturidade. Coisa que provavelmente o Will Eisner, já com mais de 70 anos, na hora que vai escrever, ele já tava com outra mentalidade sobre isso. Muito como você falou, né, quando tava na realidade de Nova York, aquele microcosmo, e depois como vê como é que funciona o antissemitismo já no mundo, mais especificamente no que ocasionou na Segunda Guerra, aí já é outra visão, né, muito mais madura, compreensiva, e é esse tipo de maturidade que essa história tem. Coisa que se ele estivesse mais jovem e escrever isso, aí talvez entraria no lado mais pedante, que você até citou o Perseveres. Mas aqui não, aqui a gente tem um ator maduro, um ator que entende que ele não é o centro do universo, que as percepções dele são percepções em si, e não lembranças factuais, e é legal como ele consegue imprimir isso sem ser, de nenhuma forma prepotente, né, porque o que a gente vê em autobiografias, principalmente em quadrinhos, é um pouco de prepotência. Celebrar, é como ele falou, né, celebração de alguma personalidade, seja do próprio autor, ou seja de quem ele está retratando. Exato. Mas o que é... Desculpa, fazer um parênteses, tá? Quando eu falei de pedantismo em Persepolis, é dentro de um contexto muito específico, não vai me xingar aí embaixo falando que eu não gosto de Persepolis, que eu acho ruim, tá? Não, o que chama atenção também é que, assim, acima de qualquer suspeita na coesão conceitual, porque nós não temos heróis, nós não temos vilões, né, talvez o grande vilão dessa história seja o antissemitismo, que começa pequenininho ali, e vai crescendo, né, e a gente não precisa ver o, sei lá, a sua aplicação mais extrema, né, porque a gente já está cansado de ver isso nos livros de história, né, e é por isso que ele termina a história exatamente naquele ponto, né, aonde você está prestes a encontrar o horror ou, nas palavras do grande Samuel Fuller, o impossível, né? Por isso mesmo que, mesmo ele escrevendo na década de 90 sobre um assunto que já foi inúmeras vezes retratado, consegue ser contundente, justamente que ele foge disso que você falou. Sim, e a forma como ele trata, sei lá, a mãe dele, que a gente lendo, cara, não tem como a gente falar, pô, que mulher chata, né, cara, assim, e o pai, por outro lado, ele poderia ter colocado aquele pai num patamar mais elevado como ser humano e tal, no entanto, também não é isso, né? É uma pessoa que tem alguns pontos que a gente simpatiza, por outro lado, a gente tem outros que a gente condena também. É isso aí, amigo espectador, esse foi o nosso Formiga na Tela sobre Ao Coração da Tempestade, a obra-prima de Will Eisner. Quer mandar críticas, sugestões, xingamentos para o Paulo Marques, que não está na mesa nesse exato instante, mande para natela, arroba formigaelétrica.com.br. Se você gostou de tudo que nós dissemos sobre essa maravilhosa obra, tem aí um link na descrição para você comprar uma edição mais nova do que essa. Com o título correto. Já com o título correto, muito mais bonita, muito mais bem tratada. Não se esqueça de procurar a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Visite o site formigaelétrica.com.br. E gostou do vídeo? Não se esqueça de, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber uma notificação todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo. E claro, volte. É isso aí. Até a próxima.